Quase 97% de crianças e adolescentes atendidos pelo Bolsa Família cumpriram a frequência escolar exigida em fevereiro e março deste ano. Enviada ao Congresso Nacional proposta para a criação do Registro Civil Nacional. Documento vai reunir RG, CPF, título de eleitor e carteira de habilitação. E ainda nesta edição. O número de fumantes no Brasil cai 30% nos últimos nove anos. Anunciadas ações de fiscalização para combater o contrabando nas fronteiras do país. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Foi divulgado hoje um balanço das operações de combate ao contrabando. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, falou ainda das ações para evitar esse tipo de crime nas fronteiras do país. A Polícia Federal realizou entre 2011 e 2015 69 operações para combater o contrabando no país, que resultaram em 597 prisões, segundo o Ministério da Justiça. O balanço revela também que o número de inquéritos policiais abertos para esses crimes passou de 1.109 em 2010 para 4.692 em 2014. Os principais produtos apreendidos de janeiro a abril deste ano foram cigarro, principalmente no Paraná, CDs e DVDs e medicamentos. Bebidas, eletrônicos e pneus também aparecem na lista. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, afirmou que o combate a esse tipo de crime vai ser reforçado com o aumento da fiscalização. Está prevista, por exemplo, a implantação de centros integrados de comando e controle em todas as capitais e nas cidades de fronteira. Mas, segundo o ministro, para coibir o contrabando, também é necessário investir no desenvolvimento das regiões fronteiriças. Fronteira não é só uma questão de policiamento, ela é uma questão também de desenvolvimento da região. Quanto mais desenvolvida econômica e socialmente a região de fronteira, menos permeável ela é a prática de atos ilícitos, particularmente inclusive do contrabando. O ministro destacou ainda que está prevista a compra de mais equipamentos que identificam material contrabandeado em veículos, os escâneres veiculares. De acordo com o Cardoso, a readequação orçamentária indicada pelo governo não vai impactar as ações de combate ao contrabando, mas sim melhorar a aplicação dos recursos. Nós não teremos não só nenhum abalo no nosso plano de fronteiras por força desses cortes, mas como nós melhoraremos ainda mais aquilo que está sendo feito. Digo que é possível que com a melhoria da gestão e da integração com os estados, isto é perfeitamente factível. E a equipe da TVN-BR teve acesso com exclusividade ao local onde está guardado parte do material contrabandeado apreendido nas operações. Lá estão 194 mil carteiras de cigarros ilegais e serão destruídos pela Receita Federal na próxima semana. O ministro da Justiça falou ainda sobre o combate à atuação de coiotes que fazem o transporte clandestino dos haitianos para o Brasil. Em diálogos com o Itamaraty, em reuniões que tivemos conjuntas com a Casa Civil, o Itamaraty, nós tiramos uma política de ampliar a emissão de vistos em Porto Príncipe por meio da nossa embaixada. O Itamaratista já está tomando as providências necessárias para que nós possamos ampliar a emissão de vistos, você reduz o mercado de ação dessas organizações criminosas. Seguramente, um haitiano que consegue um visto sai mais barato para ele vir de avião para o Brasil com o visto regularizado do que se submeter aos dramas de uma viagem mais cara até que a própria passagem comandada por essas organizações criminosas. Então, portanto, esta é uma primeira providência. A segunda providência que nós temos que tomar, e tomaremos agora, provavelmente a semana que vem, é uma busca de entendimento mais aperfeiçoado com os governos do Peru, do Equador e da Bolívia. Claro, porque esses países são a rota de passagem dessas organizações criminosas. Então, nós queremos dialogar com esses países para que nós possamos ter um esforço conjunto de combate às organizações criminosas. O número de fumantes no Brasil caiu 30% nos últimos nove anos. Mas, apesar da queda, segundo o Ministério da Saúde, o consumo de cigarro ilegal cresceu. Como a ação do Dia Mundial Sem Tabaco, o foco agora é combater o comércio de cigarros piratas no país. Todos os anos, mais de 6 milhões de pessoas morrem por doenças decorrentes do cigarro em todo o mundo. Os dados são da Organização Mundial da Saúde. Atualmente, no Brasil, cerca de 10% da população mantém o hábito de fumar. Mas, segundo o Ministério da Saúde, esse número cai gradativamente. Nos últimos nove anos, a redução foi de 30%. Mas, um novo problema relacionado ao tabaco chama a atenção. O cigarro falsificado. O produto que não tem a origem comprovada tem menor preço e, por isso, pode provocar o aumento do consumo. Além de não pagar impostos, o cigarro ilegal também não contém as mensagens sobre os riscos à saúde e as substâncias nocivas. E, como uma ação do Dia Mundial Sem Tabaco, lembrado em 31 de maio, o Ministério da Saúde e a Receita Federal querem combater o comércio de cigarros piratas. O produto ilegal vai contra a política de preço mínimo do cigarro existente desde 2012. E a maior incidência de impostos para desestimular a produção e o consumo do produto. Continuar nesta tarefa que a Polícia Federal, a Receita Federal fazem e que têm obtido excelentes resultados, mas, ao mesmo tempo, fazer uma articulação em âmbito internacional, envolvendo os países do Mercosul e, em particular, o Paraguai, para que nós possamos ter uma ação coordenada e que se respeite, que se controle o comércio ilícito de produtos, em particular, do cigarro. O cigarro é a principal causa de mortes evitáveis. No Brasil, ele é responsável por 200 mil mortes ao ano. Entre 2013 e 2014, o Ministério da Saúde destinou mais de 40 milhões de reais para a compra de medicamentos e tratamento anti-tabagismo. Hoje, nós fornecemos não apenas o atendimento médico, psicológico, mas também a medicação gratuita para poder favorecer aqueles. E hoje, 70% daqueles que, no último ano, pensaram em largar o cigarro, encontraram no SUS o tratamento, o apoio adequado para isso. Mais de 23 mil equipes de saúde na família em todo o país estão prontas a oferecer tratamento para quem deseja parar de fumar. Para mais informações, é só ligar para o Disque Saúde, no telefone 136. A ligação é gratuita. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, também comentou hoje sobre a readequação orçamentária feita pelo governo federal. E afirmou que todos os programas da área da saúde vão ser mantidos. Não há comprometimento das ações. Eu tenho afirmado isso de forma categórica. O Brasil passa por um necessário ajuste, seu orçamento, a sua economia, um ajuste fundamental para a retomada do desenvolvimento, mas a presidenta Dilma determinou que houvesse uma preservação das áreas sociais, da saúde, da educação. E, no nosso caso, nós obtivemos um valor orçamentário que, inclusive, é superior à lógica da Constituição dos orçamentos anteriores. Todos os anos, nós tínhamos o resultado da emenda constitucional 29, que era o valor do ano anterior, mais a inflação, mais o PIB. Este ano, isto foi preservado e nós tivemos ainda 3 bilhões e 100 milhões de reais a mais. Portanto, programas estratégicos, como o Mais Médico, a assistência farmacêutica, o repasse aos municípios, aos estados, às santas casas, estão absolutamente preservados e não serão comprometidos. Pelo contrário, nós teremos condições de honrar todos os nossos compromissos, porque o ajuste é feito para o desenvolvimento e não poderia comprometer a área social, particularmente a área da saúde. Mais de 14 milhões e meio de crianças e adolescentes atendidos pelo programa Bolsa Família cumpriram a frequência escolar mínima exigida nos meses de fevereiro e março deste ano. O resultado representa 96,5% dos alunos que foram acompanhados no período. O melhor resultado foi na região norte. Para receber o benefício, as famílias assumem o compromisso de manter as crianças e os adolescentes entre 6 e 17 anos matriculados em escolas. O Brasil é referência mundial no combate à fome. É o que mostra o relatório das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO. Entre as ações está o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que atende 43 milhões de crianças e adolescentes todos os dias. É só acionar o botão que logo, logo, elas aparecem. Centenas de crianças. O intervalo é para o lanche e é a hora também de reforçar a aprendizagem. Isso mesmo, o cardápio balanceado faz diferença no desempenho lá na sala de aula. A alimentação também acaba trazendo as crianças para a escola, muitos vêm só para comer. E aí, atrelado a essa condição, a gente acaba estimulando a aprendizagem e trazendo um outro contexto além da alimentação para eles. Prato cheio e colorido. E maçã foi a sobremesa do dia nessa escola de Osasco, na Grande São Paulo. Eu gosto muito da comida aqui da escola. Tem vitamina que ajuda o cérebro no desenvolvimento melhor, né? Para garantir a alimentação dos estudantes, o governo federal refaça recursos para estados e municípios. Só para este ano, o Programa Nacional de Alimentação Escolar deve receber 13 bilhões e 800 milhões de reais em investimentos. Vão ser beneficiados quase 43 milhões de estudantes em 156 mil escolas de todo o país. A alimentação escolar é um dos motivos de destaque do Brasil no relatório divulgado nessa quarta-feira pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO. O Brasil conseguiu aumentar o acesso de alguns públicos à alimentação, como é o caso de crianças, graças à merenda escolar. O Brasil hoje alimenta por dia 43 milhões de crianças, todo dia com recursos repassados pelo governo federal. Isso equivale a uma argentina. Segundo o relatório da FAO, o Brasil é uma das 11 nações da América Latina e Caribe que cumpriram as metas internacionais de redução da fome. Os países que atingiram a meta do milênio foram países que tiveram programas fortes de transferência de rendas, de acesso aos alimentos, comedores populares, doações de alimentos, banco de alimentos. E fundamentalmente a alimentação escolar de qualidade. São programas que dão certo, são programas que têm um impacto. E o que agora temos que fazer é pensar em uma erradicação total da fome no mundo. Segundo o relatório da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, em 1990, 23 milhões de pessoas estavam subalimentadas aqui no Brasil. Neste ano, esse número está abaixo de 4 milhões, o que representa 2% da população do país. A 11ª Semana dos Orgânicos continua até 31 de maio. Uma série de eventos, como feiras e debates, estão sendo organizados em todo o país para divulgar alimentos produzidos sem agrotóxico e pesticidas químicos. Rui já foi professor, enfermeiro e metalúrgico, mas agora como produtor de alimentos orgânicos, ele diz que se encontrou profissionalmente. Há cerca de 20 anos, o agricultor familiar conduz uma propriedade no município de Magé, no Rio de Janeiro, onde aprendeu a cultivar seguindo os ensinamentos dos pais. Na minha propriedade, eu trabalho com agricultura parcialmente sombreada e com árvores da Mata Atlântica que me dão a quantidade de nitrogênio que eu preciso, que são as chamadas plantas leguminosas. Elas retiram o nitrogênio do ar e repassam para o solo, ou seja, com isso eu estou economizando o adubo, o esterco. O sucesso desses produtos é garantido no circuito carioca de feiras orgânicas como essa, que acontece toda quinta-feira no bairro da Urca, Rio de Janeiro. Durante a Semana Nacional dos Alimentos Orgânicos, os organizadores do circuito aproveitaram para divulgar cartilhas e folders com informações sobre esse tipo de produção. Porque é muito mais interessante, muito mais inteligente você gastar dinheiro, grana, com alimentação e não com remédio. Existe aí uma vontade muito grande de que as pessoas adoeçam. E você comendo um alimento saudável não tem nada melhor. No Brasil, a agricultura orgânica segue leis específicas para garantir a confiança dos consumidores. Para ter certeza que um alimento brasileiro é orgânico, basta procurar por este selo aqui, conseguido pelos produtores por meio de uma avaliação feita por instituições credenciadas. O processo para obtenção do selo pode ser feito de duas maneiras, todas com o apoio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A primeira é o sistema participativo, em que os agricultores orgânicos se reúnem e contam com o apoio de um grupo para avaliação de conformidade para emitir o selo. A segunda maneira é uma auditoria paga feita por uma empresa privada ou por uma empresa pública. A lei ainda permite que um produto sem selo seja certificado como orgânico, quando a venda é feita diretamente, ou seja, quando o consumidor conhece o agricultor. Não precisa ter o selo, né? Você pode, no ponto de venda, como acho que vocês viram ali, você ter uma declaração da entidade que aquele produtor está registrado e cadastrado. E todos os produtores têm que estar cadastrados no Ministério da Agricultura. O site para consulta e mais informações aparece aí na sua tela. A produção de etanol cresceu 4% em 2014, atingindo 28,6 bilhões de litros. O número superou o recorde de 2010, quando foram produzidos 27,9 bilhões de litros. Os dados são de estudos realizados pela empresa de pesquisa energética, a IPE, e foram divulgados hoje. Essa foi a terceira alta consecutiva na produção do biocombustível no país. Identidade, CPF, carteira de motorista e título de eleitor em apenas um documento. Essa é a ideia do Registro Civil Nacional. O projeto, criado pelos poderes executivos e judiciários, foi encaminhado hoje ao Congresso Nacional. O projeto do Registro Civil Nacional prevê a concentração de vários cadastros do cidadão em um só documento, unificando RG, CPF, título de eleitor e acrescentando dados, como mudanças de estado e de capacidade civil. O registro vai permitir ainda a conferência dos dados do cidadão por meio das impressões digitais e do reconhecimento facial. Isso será possível a partir da experiência do programa de recadastramento biométrico do eleitor, colocado em prática pela Justiça Eleitoral nas últimas eleições. A Justiça Eleitoral tem o maior cadastro de cidadãos da América Latina, com dados de mais de 142 milhões de brasileiros. Desse total, 24 milhões e meio de eleitores têm a digital cadastrada. Na cerimônia que marcou o envio do projeto ao Congresso, o presidente do TSE, o ministro Dias Toffoli, explicou que o Registro Civil Nacional vai ser implementado em etapas. Uma vez aprovado esse projeto, será possível, em uma primeira etapa, já emitir cerca de 5 milhões e 600 mil cartões de identificação do cidadão, utilizando a base de dados biométricos da Justiça Eleitoral, abrangendo completamente todos os cidadãos eleitores dos estados do Amapá, de Alagoas, de Sergipe e do Distrito Federal, que já foram completamente biometrizados. O ministro da Secretaria das Micro e Pequenas Empresas, Guilherme Afife Domingos, destacou que o projeto é o primeiro passo do programa Bem Mais Simples Brasil, que tem o objetivo de agilizar a prestação de serviços públicos e melhorar a eficiência da gestão pública. Ele lembrou que o projeto vai permitir a economia de recursos públicos. A integração vai trazer economia, eficiência, segurança, por quê? A identificação inequívoca e unívoca do cidadão é um poderoso instrumento de combate às fraudes. A presidenta Dilma Rousseff ressaltou que o Registro Civil Nacional vai permitir a diminuição da burocracia para os cidadãos. Imaginem a extraordinária mudança na vida cotidiana dos brasileiros. Quem não sonha sair de casa carregando apenas um documento, em vez de ser obrigado a andar com vários deles na sua carteira ou na sua bolsa? Quem não gostaria de fechar uma transação comercial, resolver uma pendência financeira, abrir uma conta ou até registrar um imóvel apenas com a apresentação de um documento. É preciso descomplicar a vida das pessoas e tornar a relação das pessoas com o Estado mais simples, mais fácil, mais transparente. A Polícia Federal abriu hoje inquérito para investigar possíveis crimes praticados no Brasil relacionados ao suposto esquema de corrupção envolvendo dirigentes de futebol ligados à FIFA. O ministro José Eduardo Cardoso, da Justiça, afirmou que o Brasil vai investigar o caso com apoio do Ministério Público Federal. Vamos buscar coletar todas as provas e situações para verificar se realmente há ocorrência de crimes. Eu comuniquei à Procuradoria da República abertura de inquérito e combinei com o Gabinete do Procurador-Geral o encontro para que nós possamos atuar em conjunto nessa investigação mais uma vez, Polícia Federal e Ministério Público Federal. E o Senado aprovou hoje a medida provisória que aumenta impostos sobre mercadorias importadas. Pelo texto aprovado, a alíquota do PIS-PASEP para a entrada de bens importados aqui no Brasil passa de 1,65% para 2,1%. No caso da COFINS, vai de 7,6% para 9,65%. A iniciativa que integra o plano de reequilíbrio fiscal do governo deve aumentar em mais de R$ 1 bilhão a arrecadação anual com importações em 2016. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você uma excelente noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto